Se ela é experiente, eu também sou uma barraqueira experiente. Eu vou lá fora. Que galinha de fora não vai ciscar no meu terreiro. Ah, não vai mesmo. Não vai mesmo. Tá tocando aqui, mãe. Ô, Maicon. Tocou aqui. O meu vibrou também. Eu adoro quando vibra. Tu viu aí? Menina, eu recebi. É o homem do concurso. Gente, nós somos selecionadas. Ai, agora eu tô acreditando que a gente vai ser selecionada pro teste. E ele veio aqui amanhã pra gente fazer um vídeo. Para, porra. Você gritaria de maluco, porra. Meu Deus, céu. Meu amor. Que isso, mãe? Eu tô agradecendo. Meu Deus, agradeço. Obrigado, obrigada, meus filhos. Tá assim, caminhando, que eu não aguentava mais ele até que deu. Ai, eu descobri também que o cinema é putaria. Eu tô doida pra fazer um negócio. Que comece logo, amém. Amém, vamos lá. Olha só essa aí, essa frescurada toda. Hashtag gratidão, Marraia. Não sabe o que é isso? Não, é de que é? Olha aqui, porque a tua irmã, ela vai fazer um negócio com o homem lá no filme, no cinema. Vai ter... Ah! É isso? É. Ah, presta atenção, mano. Mas a sapatão é muito insensível, né? Elas não vibram, né? Elas não vibram. Eu tô pensando aqui, e se a filhada da Geralda também recebeu essa mensagem? Ai, não, para, não. Não, calma. Eu vou lá fora resolver. Resolva, vamos lá. Eu vou acabar com esse garoto. Acaba com a... Vamos lá. Eu vou destruir essa... Putinha. Putinha. E a filhada da Geralda? Não, não. E a filhada da Geralda que veio. A filhada da Geralda? Vamos lá, pega essa piranha. Cadê ela? Cadê ela? Larga a menina. Ah, esses velhos bobos que foram dando em cima dessas garotas. Olha aqui, já dizia Jeremias do alto da montanha. Dizia não, gritava, que na época não tinha microfone. E ele farava o quê? Inveja uma merda. Pronto. Geralda. O que é isso daí, tia? Quer saber da minha vida, vai pra macumba. Que isso? Vem cá, minha filha. Ô, graça, pelo amor de Deus, você não lembra? Olha, essa aqui é Janice, minha filha. É minha filhada, lá de Nova Iguaçu. Aham, eu devo estar com amnésia, né? Por quê, mãe? Pra não te perguntar em porra nenhuma. Eu não quero saber quem é ela. Eu não quero conhecer, porque eu não quero dar intimidade pra foda. É isso mesmo, mãe. Não dá more, não. Gente, gente, peraí. Calma, tá todo mundo nervoso aqui. Muita calma, gente. Ah, falou e molha, ele aparece, né? É broxa, hein? Já vou te avisando que é broxa. Ah, na mão, será que vocês não conseguem conversar civilizadamente? Olá. Que isso, meu Deus, Janice? Sou eu mesma? Cara! Marraia? Sou eu? Carne, língua e veia aí, irmão. Pô, mas tu deu uma encorpada, né? Tu tá gostona? Quanto tempo! Opa! Desculpa atrapalhar aí, porra. De onde que tu conheça essa mulher, porra? Isso aí é uma pergunta difícil, bro. Não se mexe na minha vida, não, porque isso daí tem muito tempo, né? O que é bom, a gente nunca esquece. Marraia? Eu vim participar do teste pro filme. Mas já tá de saída, né, querida? Já tá de saída. Nova Iguaçu é longe. Rala essa mandada, vai. Vai, vai, vai. Vai, pega a tua maldiação. Vaza, vaza, vaza. Eu tô participando dessa parada aí do filme, eu tô na parada de texto, sacou? Na parte de texto, parte de beijo, passo óleo em córtex. É mesmo? Porra, legal, cara. É legal. Deixa eu ser idiota, garota. Ela trabalha entregando os textos, é office boy. Cala a boca, cala a boca. Bate na brite. Olha só. Vambora daqui, vambora, que isso aqui é área de risco. Ah, é? Então tá arriscada de se virar animal em extinção. Vambora daqui, ó. Ah, vou tomar mais uma. Ah, sabe fazer isso? Toma mais uma. Olha o mesmo, Janice, ó. Bejinha, vem pra cá. Tu viu? O que é? Tu viu a cobra que tu tá criando dentro de casa? É que tu não debocha? Tu não debocha de mim? Bate nela, mãe. Olha aqui, ó. Eu não quero você com essa menina, senão vou arrumar um tumulto. Oi, é? Eu dei três pingos aqui, ó. Tá se mijando à toa aí, ó. É simples, simples. Eu mando um zapzinho aqui pra Sonara e pergunto pra ela se ela conhece a tal da... Janice. Janice. Falou, falou, falei. Chega, acabou. Tá. Eu, hein? Então onde é que tu colou esses outros cartaz aí? Fala pra mim. Não interessa. Liga pra Sonara. Liga. Liga, fala pra ela que o bacalhau dela tá sonhando outro forno. Ah, não, parou. Eu vou falar. Pegou pesadão. Eu vou falar. Então fala. Eu coloquei cartaz lá embaixo, no bar do seu Zé. Tá. E na entrada da comunidade. Eu tô indo lá que eu vou resolver essa porra. Resolve isso, mãe. Resolve. Vou resolver isso tudo. Ó. Caraca, mãe, tu não é mole, cara. Tu pegou todas as fichas e ainda colocou teu número de telefone em todos os cartazes pro povo entrar em contato contigo. Claro. Tu é muito sagaz. Eu sou mesmo. Ih, telefone tá tocando, ó. Aqui, ó. Alô. Alô? Aham. O que tá falando é? Maria da Graça. O senhor chama a Nekão. Não, eu sou... Eu sou a produtora de elenco do filme. Já trabalhei na Globo, mas saí e estou no mercado do cinema. Mãe, pelo amor de Deus. Aham. Não, não quero fotinho de ator na minha caixa de e-mails. Não, porque vocês mandam. Não aguento mais, que é ator e atriz. Eu não estou a fim de empregar ninguém. Não quero dar trabalho. É um bando de farnada. Porque vocês não fazem porra... Mãe. Ator é isso. Não quer fazer porra nenhuma, quer ir pra ruanir. Vai pra porra. Não, desliguei. Está desligado. Tá bom. Mãe, pelo amor de Deus. Família. Seu pari é Angélica. Arranca aqui, ó. Ela tem a mancha. Ai, meu Deus. Eu vou até aí, mas eu vou de táxi. Que graça. Meu Deus do céu, não acredito. Daqui a pouco o produtor está chegando aqui. E ele vai ter uma surra de beleza e talento. Mãe. Ô, mãe. O que é? Tu quer acabar com o meu trabalho, bro? O que é óbvio? Por que tu pegou as fichas de inscrição todas? Ué, peguei, porque eu peguei. Cadê elas? Devolve. Ué, só se você for pro carnaval, porque ela virou confete, ó. Que isso, meu irmão? Por que tu fez isso, bro? Eu não quero confete, sabe? Eu tô trabalhando. Tá tocando aí? O quê? A campainha. Ai, meu Deus. É o produtor. Ai, meu Deus. É o produtor. Eu vou subir. Eu vou subir. Ai, meu Deus. É o produtor. Corra! Eu vou fazer a pãozinho do verão. Vai, vai. Parou? Bem naturalzinha. Tudo bom? Por favor, fica à vontade. É, queira entrar, por favor. É, fica aqui, ó. Carnaval. Uhul! Uhul! Meu nome é Plínio e eu sou o produtor do filme. Oi, Plínio! Oi, o produtor do filme. Que ótimo. A gente tava precisando mesmo de um reprodutor. Oi! Com licença, com licença. Olá, senhor produtor. Eu sou Maíra, tá? Muito bonita você, Maíra. Ai, meu Deus. Que bobaixinha. E não, eu... Pior que eu sei, sabe? Eu só não faço nu, tá? Não se preocupe. Fique tranquila. E você deve ser a... British pree, eu faço nu. É bem, gente. Que ótimo. Que ótimo. Que ótimo. Resort. Ah, então, por favor, você me acompanha. Claro, por favor, venham. Venham todos, venham todos. Vem, vem, por favor, Cabo Men. Vem, Cabo Men. Aí é por aqui, como você faz ver aqui, ó. Todo esse polo cinematográfico. Aqui várias produções já alugaram, né? Essa piscina aqui já foi o... O Mar Vermelho, né? Esse lugar é ótimo mesmo. Olha, você pode ver que a luz é bem melhor. Vamos filmar aqui mesmo. Na cena? Eu acho que ela podia ver. Não, 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 não. Deixa que eu... Eu sei o que eu quero, tá bom? Por favor, deixa aqui. Achei que eu... Não, não, mas eu curto. Sou produtor? Sim, ó. Olha só. Essa aqui, ó. É minha filhada, sabe? Janice. Ela veio também fazer teste pro filme, né, Júlio? Tinha que fazer teste de gravidez, que piranha tinha de gravidade de barriga. Bem, é o seguinte. Eu vou gravar primeiro com elas. E depois gravamos com você. Tudo bem? Tá. Tá. Michael? Não. Cala a boca. O que é isso? Você tá vestido de mulher? Onde é que você tá vendo o Michael aqui? Eu sou a Maíra. Ah, Maíra. Ah, tá. Tudo que você queria, né? Que rote. Geralda, tu não conhece a irmã gêmea do Michael, Celine Dion. É. Maíra é o nome artista. Gente, por favor, eu não tô entendendo nada que tá acontecendo aqui. Ah, tá bom. Dá licença. Vem cá, Maíra. Não, não, não. Não, não. Gente, a caleta. O que bate? O que bate? Toma, toma. Toma aí. Ficou, ó. Ela cortou o cabelo curtinho, fez batidinho na nuca. Ficou lindo. Eu já fiz, eu já fiz. O que é isso? Mas tá cheio de cabelo aí na cabeça? Não, tá batidinho na nuca aqui embaixo. Ah, gente. Você me desculpa, mas você não vai poder participar. É a barra pra ele, é a barra pra ele. Só a gente. Vem cá, bicho. Eu te farei pra não fazer isso. Mas fica calmo com o teu papel, ele vai estar reservado. O teu papel de trouxa. É ridícula. Caraca, filha. Aliás, cala porra. O seu produtor, eu sou menina, tá? Não sou fake, não. Vou dar na cara dela, vou dar assim, ó. Aliás, idiota. Bem, olha o seguinte, eu tô procurando alguém que nunca trabalhou como atriz. Então ela vai poder, não. Vai poder. Ela vai poder, não, porque quando ela chegou, a primeira cena dela, ela falou assim, eu sou atriz, eu fiz chatos, eu fiz coisas, eu fiz coisas, eu fiz coisas, ela vai poder fazer. E é desclassificada. Isso é verdade? É. Mas isso não é bom. Desculpa, mas infelizmente você também não vai poder participar. Ai, toma. Mostro. Toma, babaca. Bom, gente, vambora, vambora, que nós não temos muito tempo. Eu vou explicar pra vocês como é que eu... Eu queria te dar uma ideia, quando era a coisa assim. Ô, minha senhora, por favor, não atrapalha, mas que coisa, ô. Pelo amor de Deus, fica quietinha na tua, que acho que tu vai estragar a minha carreira que ainda nem começou. Muito bem. Os humilhados serão exaltados. Mas se na montanha eu humilhar, diz o homem, se pedregulhar, diz a cabeça, eu vou chorar, diz não. Eu vou recolher as pedras, que é um item caro de material de construção. Mateus, versículo 7. Bem, Brito, é o seguinte. Eu quero de você muita naturalidade. Natural, natural. Seja você mesmo. Seja livre. Posso ficar perada? Não, não, não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Prepara a câmera. Vamos lá, levanta. Aqui no matinho, aqui no matinho. Aqui nesse matinho é bom que fica verdinho. Esse fundo tá ótimo. Ligou a câmera. Vamos lá. Um, dois, três, ação. Eu sou Brito Espíra. Uma menina faceira. Defeitos? Não tenho. Qualidade? Perdi as contas. Pra me conquistar? Vai ter que reborar, reborar, reborar. Vai ter que reborar. Finaliza, finaliza. E pra finalizar? Acabei. Perfeito, perfeito, perfeito. Adorei, muito bom. Bom, agora é o seguinte. Eu vou levar esse vídeo pro diretor assistir. Tá. E se ele aprovar, nós voltamos com o contrato. Tudo bem? Ai, meu Deus. Muito obrigado pela colaboração. Vamos embora. Obrigada. Obrigado, passa bem. Meu Deus, eu tô. Meu Deus, que legal, filha. Cara, você tava linda. Tava o quê? Arrebatadora. Gente, para, tá? Pelo amor de Deus. Vai lavar a louça, bro. Vai lavar a tua louça. Gente, o que é isso? Não manda ele, não. É, não manda. Vai lavar a louça, vai. Eu vou secar, mas ela vai lá. Tu tá falando o quê da minha esposa, bro? É, ela tá falando que é a sua. Porra, Daniela. Tu tá falando o quê? Para! Para! Tu tá falando o quê, bro? Pelo amor de Deus. A gente só tem de casa. Pelo amor de Deus. A minha varíde tá salpicando. Pelo amor de Deus, tá igual o Sandy Júnior. Tá fazendo turu, turu, turu. Ah, mãe. Vamos lá. É assim, então. Tenho dói. Dói. Lariei. Lariei. Tá. Vai. A primeira vez que eu te beijei. No céu da cidade de Neon. Neon. Pulei nos teus braços, me joguei. Me joguei. Voei, voei, voei. Voei, 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 voei. Não tá dando, não, mano. Tá ruim pra caralho. Pelo amor de Deus, porra! Porra! Meu Deus! Que susto! Meu Deus, mas o Belo tá se contorcendo no túmulo. O Belo morreu? O Belo morreu? Não, não morreu, mas continuar cantando assim, é isso que vai acontecer. Ai, Mãe. Não, eu tô tentando dormir, sinceramente. Aí eu não liguei o ar-condicionado, aí você não consegue dormir por causa do calor. Aí você liga o ar-condicionado, aí você não consegue dormir porque sai que a conta de lua vai ser o cara pra cacete, aí vocês começam a cantar a porra! Tô fazendo serenata pra sua Laira, mãe. É, mãe. É desse jeito? Ela vai sumir, né? Cacete, mãe. Que cacete? Nem tem cacete? Quem tem cacete é Maico e não usa. Ah, tudo tocado. Mas não sabe que a lei tá do meu lado. É, é. É, tá na menopausa mesmo. Cara, de que não tá esse cara todo aqui, minha temperatura tá normal. Não tem nada normal pra você. Da cara até o... Ó. Nada é normal. Tá bom? Eu não tenho idade de ter menopausa. Ô, Brite, ela não tem idade mesmo de ter menopausa. Ai, tá vendo, Brite? Porque já passou da idade. É brincadeira. Me urinei de gargalhar. Ah, palhaça. Ela não gosta de brincadeira. Olha aqui, eu estou com gravidez. É gravidez. Ô, mãe, seu útero, amor, já tá velho. Essa criança vai nascer debutando já. Se a criança vai nascer debutando, eu não sei, mas você vai se arrepender de ter nascido. Para aí, mãe! Ó, Rafa. Aê, graça. Muito obrigado. Você sempre me recebendo com muito carinho e amor, né? É, isso daqui não era pra você, não. Mas serve. Eu vou ligar pra esse homem desse ar-condicionado que ele vai ter que vir aqui. Não. Liga. Tem que ligar mesmo, sinceramente. Liga logo. Essa menopausa tá subindo uma coisa. Menopausa? Não era gravidez? Eu falei menopausa? Falou menopausa. E o que que era? Gravidez. E o que que eu falei? Menopausa. Não, eu falei gravidez com menos pausa. Ela falou isso? Falou? Não, senhora. Falou menopausa que eu ouvi direitinho. Que bom que teu ouvido tá bom, porque agora o que eu vou fazer vai perder a visão. Ah, porra. Ah, porra. Não tem medo de ter respeito, não, porra. Eu também. É que eu tomo a leite. É, Luca. Um pouco de respeito, por favor. Alô. Ai, tá sem sinal essa porra. Ah, sabe o que deve ter acontecido? Os caras devem ter mandado tiro, pegou no fio do wi-fi. Foi isso. Foi isso. E acertaram o teu cérebro. Para de ser burra, o wi-fi não tem fio, querida. Ah, não. Eu tô falando, essa menina tá perdendo dinheiro. Podia que ela tá milionária só no YouTube. Para de falar mal dos pessoal do YouTube. Mas mãe, só fala merda. Eu gosto deles. Um beijo pro Anderson Nunes, um beijo pro seu Carlin Maia, que acabou de casar. Porra. Porra. Ah. Entendi. Porra. Ó, Ronaldo. Vai lá consertar o ar, vai. Vai pra você não ficar perdido na cena. Vai. Não, não vai assim na guerra não, porque tu sabe que tem que pegar banco que tu não tem altura. Não vai fazer o guerrilheiro. Que isso? Pega lá o banquinho, sobe no banco, sobe pro trancão. Quer uma... Quer uma ajudinha roda. Meu Deus, tá muito quente. Eu não tô aguentando, gente. Ai, sogrinha, tu sabe que na sua idade é normal sentir isso, né? Ah, é? E na tua idade é normal sentir isso. Ai, cara. Vai, 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 vai. Mas que é uma amiga. Que isso? Ah, porra. Ô, boi, sabia que é feio xingar? Parar de falar teu nome então, que é feio também a imagem. Vai pegar meu chinelo. Meu tio, mas tá dando tiro, gente. Vai sair pra toda a garota, anda no meio do tiro. Vai pegar o chinelo, traz aqui, porra. Anda, Britney. Baixa, Britney. Baixa, Britney. Gente, tiro não pega nela, não. Vé, que avô, volta. Deixa eu ficar aqui com você. Fica, fica, amor. Pelo amor de Deus. Quer saber? Eu vou lá na laje, sabia? Não. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu tô cansando, mãe. Olha aqui, eu tenho corpo fechado, tá? Se bem que tem as partes que já estão bem abertas pra luzes. Eu concordo. Ô, Britney, tem essa história de mulher empoderada? Pra que ser empoderada se eu só vivo encariada, Sara? Não, eu sou muito certinha, eu não aguento isso, eu vou somar a polícia agora. Não, não, não. Meu telefone, meu telefone. Só um minutinho. Tá tocando aqui no celular. Olha aqui, celular. É celular? Olha o meu celular aí, ó. Meu Deus. Amor? Calma aí que ele tá falando telefone respeitar. Amor? Ele falou amor. Eu já tô indo, amor. Eu sei, eu tô indo. Eu tô aqui tentando descolar uma grana. Até Bahia eu não virei. Até Bahia eu não tive cara. Falhaçada, falhaçada. Você pode não saber que a gente tava aqui porque tem uma filastra. Mas a gente ouviu tudo. Tudinho, detalhes. Não, a gente ouviu a porra. Agora é o problema. Com a minha filha, tu não vai mexer, não, hein, cara. Não vai mexer. Abaixa aí que agora... Abaixa o meu homem. Que agora você vai ver que é cafueira, meu amigo. Agora você vai ver, parceiro. Agora você vai ver. Vai! 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 Mãe! Pode ir, pode ir. Subiu. Pode subir, pode subir. Esse é o tempo dela. Eu quero Guaraná. Mãe! Para, mãe! Eu quero Guaraná. Para! Não tem! Não tem Guaraná! Pega um Guaraná pra ela aí, gente! Meu Deus! Acabou, foi embora. Ai, meu Deus! Meu Deus! Quando ele toma o meu corpo, erê! Ai! Vem aqui que saiu mais um verbo. Mãe, tu brigou de novo. Foi com a mãe Binar agora. Foi, nossa, moleque trambiqueira. Viu? Meu Deus, mas o que ela fez? Ela te roubou? Não, falou que tinha um filho meu que tava passando a perna em mim. Nossa! Serei eu, mestre? Hã? Quem é? Eu não sei, ela não falou. Tá estranha, Marraia. Eu? Ela falou que não acreditei nela, não. Nossa, quando ela falou isso, nossa, eu voei aqui na... Foi seis direto na boca do estômago. Aí foi uma que só no esôfago pra dar aquele apagão. Pum! Quando ela apagou, foi. Meu Deus! E ela passa bem? Não sei, que eu perguntei. Biná, tá bem? Silêncio. Amor, não, não. É, é uma boa mulher, filh. Mas que violência desnecessária, hein, senhora? Que necessário tá na minha casa. Violência da senhora, sim. É violência, só ver violência. Senhora é uma fascista violência. Então vamos ver se não é violência. Não me manda se não. 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 Sai, sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Sai! Sai. Agora tu me mexe perto. Meu Deus, não. Quero avisar que a partir de hoje, Cráudio ocupará mais aqui. Ele vai estar cada vez mais presente ocupando meus espaços. Mais um pra dividir o Cafofo? Sim. Tem alguém precisando fazer reforma, vai ter que ter ele. Bem, eu vou lá te ajudar, então, ver as medidas, tá? Não precisa! Vai! Deixa ele criar intimidade com o espaço, né, Cráudio? Tá, muito obrigado. Até mais. Obrigado, hein? Você não existe. Eu existo, sim. É mesmo? É sonâmbulo? Não. Ai! Que fofa! A gente quase ficou! Para! Que respeito! Mami, olha, com todo o respeito, sabe? Tá tudo perfeito. Mas será que o mocinho não vai ficar chateado? Por que? Afinal, ele é um quase engenheiro, né? Olha, santo de casa não faz milagre. É, eu tô vendo que a senhora tá numa secura. E olha que é isso! É que é isso! Eu sou casado, hein? Me respeito, hein? É, espero que a senhora não esqueça disso. Graça, gracinha! Vem cá! Meu bombonzinho gotoso! Vem aqui, meu bombonzinho gotoso! Para, mocinho! Aqueles velhos bobos! Ah! Olha, eu não quero dinheiro de você, não quero nada. Sabe o que eu trouxe pra você? Um torresminho pro meu torresmão! Que você? Tá me chamando de gorda? Olha que eu perdi 10 quilos, fique sabendo. Então achou os 10 quilos de novo. Amor, você tá tão magrinha, tão magrinha, que o seu pijama só tem uma listrinha. Ah, é? É uma pena que a tua listrinha não tá mais funcionando, né? Ah, palhaço! Gracinha, vem cá. Vamos beber uma cervejinha junto. Vem cá, vem cá. Para! Para! Tá chato pra cacete! Não quero beber, cortei o grúte. Não tô tomando mais, não quero. Tá me ajudando muito no meu grúten. Você vai deixar de tomar uma cervejinha com uma pessoa que te ama, que é o seu amor? Você quer dinheiro, né, palhaço? Não vou, não vou te dar dinheiro não, tá? Não vou beber. Eu tô gastando tudo agora na obra. Obra? É. Peraí, peraí, graça. Você vai fazer uma obra aqui em casa e não me avisou nada? Avisar pra quê? Quem vai pagar sou eu. E quem é que vai fazer essa obra? O Cráudio. O Cráudio? É, o Cráudio. Ué, mas o Cráudio não ia embora? Então, eu tava precisando de uma segurança financeira, eu tava precisando de uma segurança na minha obra, eu vou usar o Cráudio. Acabou. Tá bom? Pronto. Ah, qual é, cara? Quase tu tá ficando louca, cara! Tu nada me viu maluca, não! Não, tu tá louca fazer um negócio desse. Tu tá ficando louca. Sim. Aê, mãe! A porra. Aê! O que é? Pararam essas de obra, hein? Como é que tá sabendo disso? Geraldo. Ah, é? É. Ah, tá. Palhaça. Tá bom. Já que tu vai fazer obra, tu vai expandir os negócios, eu tava pensando numa parada. Então, eu pensei em fazer um combo, sacou? Eu pego o mototáxi, levo as gatinhas, e nisso elas ganham prazer. Pensei em botar uma cama rotatória, as pernas no teto, sacou? Aham. Os aromas, home theater... Pararam pra botar uma música... É. Que maneiro! Que maneiro! Tu vai fazer o teu quarto de motel agora? É isso? Qual o problema? Ao invés de dar balinha, eu dou prazer. Olha, tu é uma vagabunda. Quando nasce vagabunda, a vagabunda erra, hein? Me respeita, bro. Pelo amor de Deus, hein, Marraia? Tu tá demais, Marraia! E Claudio tá aí dentro fazendo o quê? O Claudio? Quem tá vendo aí? Nossa, eu queria ir ao Claudio. Não tava sabendo, tá aí. Claudio! Opa! Opa! Tudo bem? Tudo bom. Beleza. O Graça, deixa eu falar um negócio pra você. Eu já fiz as medidas todas, já peguei todo o material, tá bom? Aqui a medida é 22cm. É. Fala pra você, ó. Saco de cimento, saco de areia, tijolo impermeabilizante, massa flex, conduíte, rejunte, misturador e a ripa. Tá, pode botar tua ripa na minha areola. Não! Ai, que louca! Eu tô muito malucona! Brity! Ô, Brity! Que é? Pode gritar com uma maruca! Olha aqui, ó. A gente vai fazer agora a sessão dupla no sinal, tá? Vai ter que ser... Duprar. E tem outra coisinha também, não sei se você se comora, mas assim, eu queria tipo uma roupa uniforme mesmo, pra não precisar ficar usando minhas roupas, que são maneiras, entendeu? Acho justo! Claro! Trabalhou sem camisa, pronto. Nojo! Ah, velha, sabe que tu põe a cara num lugar pior! E tu melhor, velho! Pior! Ai, olha só, gente. Ô, Claudio! Pode falar. Tu vai fazer uma obra assim? Que é de que eu não entendo que obra é essa, que eu não escuto o barulho de um martelo. Isso é. Porque você é mentida, porque ele é uma pessoa que dá uma martelada que você nem ouve quando tu vê. Falou? Que nojo! E tu tá com nojo! Pô, dupla! Ah, tem nojo de tudo! Será bem? Pô, macho, meu irmão! Ah, tá. Olha aqui, ó. Vamos passar pra dentro! Vou na rua, vou na rua. Vamos passar pra dentro! Eu tenho reunião com o Kraut pra falar do levantamento das vidas! Eu vou gravar. Até mais. Que horas que vai entrar o Pilar? Vamos pra dentro! Eu tô falando pra entrar, seu sol! Eu tô falando pra entrar, hein! Calma aí! Pera aí! Calma aí! Calma aí! É, calma aí! Na hora que a gente tava falar, aí vem um negócio pra infernizar a vida! Oi, graça! Ué, gente! Credo! O que que houve? O que que tu quer? Olha aqui, eu vim te dar um recado, tá? O Moacir precisa falar com você e pelo jeito dele o negócio é sério! Inferno, Moacir! Moacir! Ô, Moacir! Cadê você? Oi, Claudio! Vem! Nossa! Sumiu, hein, Claudio! É! Eu tava precisando falar com você, sabe? Que eu tô com uns problemas lá em casa. É mesmo, é? Problema, assim, que eu preciso resolver, entendeu? Mas agora você não sai mais daqui, né, Claudio? Mas é porque a graça não deixa em paz. Olha aqui! Então, o quê? O quê? O que que, ó? Que falhaçada de coçar a cabeça! Tá com piolho? É? Palhaça! Palhaçada é essa! Tá acontecendo nada aqui na... Eu vim aqui pra dizer pro Claudio que eu tô com os problemas lá em casa, entendeu? E eu queria que ele me desse uma mãozinha lá nas obras. Quer ver a mãozinha varando na tua cara? Tu quer ver? Ai, não. Não tô entendendo esse nervosismo, entendeu? Sai daqui. Sai daqui da minha casa! Calma, Graça, calma! Sai da minha casa, sua vaca! Pelo amor de Deus! Calma! Achei essa agora, gente! Achei essa agora, gente! Calma! Achei essa agora, gente! Achei essa agora, gente! Para! Para! Eu sozinha aqui, ó! Ah, porra! Para! Calma! Calma, Graça! Que isso? Me mijei toda! Calma! Ô, Graça, eu também tenho que ir, que eu preciso comprar mais areola para... Tu vai ficar... Não, tá... Preciso ir. Com licença, tá, Graça? Vai com Deus, Crauso. Deixa o iogurte aqui, então. Come o iogurte. Leva contigo. Posso levar? Eu tô com a granola aqui. Tá. Obrigado, tá? Tchau, Crauso. Tchau, Crauso. Dona... Desses traiçoeiro... Não vai ser do fundo assim, assando assim do coração. Não era assim do falta do meu corpo de emoção. Meu Deus do céu, se esse homem de roupa já tá me dando ataque cardíaco, se ele ficar nu, eu preciso... Me arruma um desfibrilador. Tudo bom? Ô, Graça, se você tá sentindo alguma coisa, vai procurar um SUS, querida, porque ele não é médico, não. Mas eu não tô atrás de médico, não. Tô atrás de homem pra me dar um injeçãozão, tá bom? Esse daqui é o Theo. Isso mesmo. Teobaldo, muito prazer. Ai, que... Theo é para os mais íntimos. Ai, íntimo? Você me lembrou daquele... Ai, tem? Ai, não consegui largar. Para de olhar pra essa vaca. É... Na verdade, eu me lembrei daquele quadro, Intimidade, lembra? Então, Maria da Graça se chama Ineguel. Na verdade, assim, eu te chamei... O que que acontece? A minha filha tem um marido que é muito feio e ela também é muito feia. Então, os filhos deles podem sair muito feios. E eu não queria que isso acontecesse. Então, eu queria que você viesse e acompanhasse ela. Vai ficar prestando atenção em tudo ou eu vou ter que falar mais baixo? Ai, por isso que eu te paguei 150 real pra que você faça esse serviço de acompanhamento. Mas eu queria já saber se você, pra fazer um filho, você parcela? Que eu queria melhorar um pouco da minha genética. Ah, a gente pode ver isso e isso. Pode ver isso? Então, tá. Vem. Vem, chupa que é justo. Vem. A gente tamo feriz. Chupa, invejoso. Chupa. Nossa, chupa tranquilo. O mundo inteiro tá em crise. E baseada nessa crise, eu resolvi abrir o meu negócio. Oi? O quê? Me amou assim, mãe? Não, não tô falando desse negócio. Muito legal. Tá. Tô vendo. Lá vem merda. O que que tu tá falando? Agora, como é que tu fala? Nossa, mãe. Tu tá achando que tá falando com as amiguinhas? Não, desculpa. Obrigada. Qual a ideia que tu teve? O que que você vai fazer? Eu vou te mostrar. Calma que eu não tenho pressa. Nossa. Ué, gente. Mas saiu o cartãozinho do homem do peixe. Vai vender peixe agora? Eu topo. Piranha não serve. Eu falei alguma coisa com você? Tu chamou tua irmã de esquerda. Maicon não tá dando uma dentro. Nossa, gente. Quem é isso? Maicon, pelo amor de que tu vai chamar tua irmã de pia. Tu tá maluca? Desculpa. Tu olha pra ela, tu vê se tem cara. Vê se se tem vestimenta. Porra, Maicon. Essa menina é da igreja. Olha, cara. Minha ideia é a seguinte. Eu não vou vender o peixe. Eu vou trabalhar com o peixe. Qual que é a diferença, minha querida? Eu vou fazer um pesquete paguete. Que isso? Pesquete pagu, porra. Só mudei um pouquinho. Eu tô dentro porque qualquer desafio pra mim é pinto. É, o desafio é até arrumar o pinto, né? Todos nós vai trabalhar no peixe que pague. Ah, não. Tá bom? É isso que eu quero. Não. Vai sim, não me retruca. Mas a gente vai fazer o quê? Você e Maicon vão trabalhar no bar até o último criante. Nossa, não, não, não e não. Maicon. Vai respondendo. Vai, 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 vai. Marraia, vai carregar os peixes, vai trazer pra cá. Não vou. O que é isso? Para, Marraia. Não vou. Tu vai. Ai, meu Deus. Tu vai. Gente. Filha, calma. Babando? Filha, calma, não baba. Não vai babando? Cadê o homizinho da mamãe? Aqui. Cadê o Luluzinho da mamãe? Cadê o Lulu? Cadê o Lulu? Tá aqui. Maicon, e eu vou fazer o quê? Você vai ficar um metro, três metros de distância da piscina pra não assustar os seres aquáticos. Aí, ó. Não consegui os peixes. Ih! Como assim não consegui os peixes? Não consegui. Meu Deus, não consegui os peixes agora. Não consegui. Ai, meu Deus. Tá chegando o cliente. Improvisa, improvisa. Para, para, para. Canta, canta, canta. Eu tô na brisa. E na minha bala, que delícia. Hoje eu tô de boa. Eu tô na brisa. E na minha bala, que delícia. Eu sei o que eu tô. Uau. Ye, ye, ye. Ye, ye. Ye, ye, ye. Ye. Tudo bom? Opa, tudo bem? Como é que vai? Que bom que você chegou, aqui é o nosso Peixe que Paga. Não sei se vocês comentaram. É, aqui nós trabalha com todos os tipos dos peixes, todas as marcas. Tem o tambaqui, tambali e tambacular. Ô legal! Não, é bem legal mesmo. A gente vai pedir que a gente não pode passar sarrafo, a gente tem que se pescar com a vara. E assim, o peixe, moço, o pacu, é um peixe que você pega muito fácil com a vara. Tranquilo, eu só não quero ir contra a norma da pescaria. Não. Não, a norma não mora aqui, a norma é duas ruas de trás. Não se dá com a mãe. Aqui sou eu mesmo, a graça, entendeu? Então assim, se tiver com a vara, pode fazer o que quiser. Agora só uma perguntinha, cadê os peixes? Peixes voadores, estão voando, daqui a pouco volta. Ah, entendi, eu só não quero pescar peixe pequeno. Peixe pequeno. Que loucura, né? Acho que é um puta preconceito que você está falando, porque o peixe pequeno, o que seria da manjubinha, se ninguém quiser. E eu adoro manjubinha, por exemplo. Eu também, manjubinha me dá assim, água na boca. Eu não prefiro a manjubinha, eu já prefiro o robalo. Eu gosto do robalo, o robalo só é perigoso, porque por conta do tamanho, ele te aça o pirarucu. Pena, se te mostra o meu pirarucu, você grita. Ai, ai. Praticamente uma vez. Bem me quer? Bem me quer de novo. Bem me quer outra vez? Bem que me quis. Ai, meu amor. Enfia a língua. Oi? Na minha boca e me tira o ar. Ô, Brito, loucona. Oi, mãe. Tá cheio de coisa pra fazer, tá fazendo o que aí de parabólica? Ai, mãe, que saco. Pessoal, eu bordo um minuto de reflexão. Ih, tô gritona, mãe. Mãe, você viu como ela tinha... Parem. Mãe, mãe. Mãe. Ai, rei. Pra tu aprender... Ah, tu não falou assim comigo não, porra. Pega o chinelo pra mamãe. Pega aí, Brito. Me dá um pezinho aqui. Me dá um pezinho aqui. Vai, mãe. Me dá um pezinho, porra. Me vai. Eu não vou porque eu tenho escra-heróis. Eu não sou tua empregada. Se quiser, vem aqui e pega. Mãe, rei. Pega, Geraldo. Pega. Abusada. Ai, acertou no Geraldo. Caraca, meu irmão. Oi, irmão, Geraldo. Quase acertou no homem aqui, porra. Também tá dentro da porra do início do episódio que soltou essa força de ventilador, porra. Ah, pra porra. Também lá que... Ah, porra. Ah, desculpa, a gente acabou arrumando um tubo muito mais. Agora a gente vai fazer silêncio pro senhor pescar, tá? Ah, Tati, tá que barulhento de obra lá atrás, gente. Gente, com esse barulho não dá pra pescar. É, não, põe um fone no ouvido. Não, não, eu tô dizendo que atrapalha os peixes, espanta os peixes. Não, querida, aqui dentro a gente tem tratamento acústico. Gracinha! Gracinha! O que que é? Tá ouvindo essa barulheira toda aí? Sabe o que que é? A prefeitura tá fazendo uma obra na rua de cima. Ah, meu Deus do céu. Cara, a última vez que a prefeitura fez obra, eles começaram quando era viz, foi terminar, já tinha o terceiro filho. Gracinha, o pior você não sabe. Eles tão quebrando toda a escadaria. E olha, vai demorar muito tempo pra ficar de pé. Tá igual você, Lirnão, mas... Gente, só pode ser mal olhado, mas eu vou, eu vou lá falar com o pastor, eu vou lá. Mãe, pastor, tu não tava na Macumba? Não, terça-feira é Macumba, hoje é pastor. E domingo? Domingo é missa. Não, vai pra lá, o cachaceiro. Vai, ó, você é cachaça. Mãe! Ó, o que que é, Vrith? O que que é? Olha só, vou te falar um negócio. Fala. Eu não tô gostando de desempenhar o trabalho que você mandou desempenhar. Então tu vai ter dois trabalhos, de fazer sem gostar. É, eu não sou tua empregadinha. Tô na brisa! Fala abaixo. Fala abaixo. Fala abaixo! Uma roia, era pra cantar suave, ô porra, vai assustar a porra dos peixes. Tu sabe que negócio de suave não é comigo, não. Ô, gente, desse jeito, não dá é muito barulho, né? Eu não tô nem vendo peixe nenhum aqui. Ele está na profundeza, eu tava lá. É. Quer saber, eu não vou ficar de bateção de boca aqui, não, sabe? Quem é que tá batendo boca aqui? Você. É verdade, eu tô batendo boca. Ih, é verdade. Desculpa, eu tenho humildade pra reconhecer quando eu errei. Minha mãe é humildade. Ah, é humildade, eu tô vendo humildade ali. Olha, vem cá, madrista. Ah, não. Eu envergo essa magrice em dois tempos, porra, vai falar assim comigo? Ah, não, não tem... Ah, ele foi corançoso. Parece o bichinho pau, a porra. Ih, 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 ih. Você joga nessa brisa até o dia amanhecer. Bom dia. Opa. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Vem de almoço aí? Ô, claro, amigo, olha aqui, ó. Cardápiozinho pra você, ó. Batatinha frita, molhinho de bacalhau, pastel de cabelo. Tudo bom? Como é que você tá, cara? É, prazer, tá? Eu sou graça. Qual a sua graça sem ser eu mesmo? Eu sou o Valdir. Valdir, que delícia. Olha, Valdir, eu não sei se vocês comentaram que eu já namorei o Valdir, né? Foi na época de escola, eu tava ali, segundo, segundo grau. Aí ele botava na cesta. Já sim, ó. Você namorou o Valdir, é? Eu namor... É... Ah, vai pra lhe fada. O homem tá morto, porra. Ah. Tá enterrado lá, duro, tu vai ficar com inveja do homem. Tá bom, tá morto, tá bom. Também que a parte do duro tinha que ter inveja mesmo, né? O que que é isso aqui, hein? Um escorrega, né? É um martelo pesado. Quer dizer que a galinha velha das costas, a galinha nova, assume o campo? Não, mãe, tava conferindo aqui a ferramenta, hein? É, do moço. Valdir, vem cá. Tudo bom, Valdir? Tudo bem? Então, Valdir, é... O que que eu tava te falando? Você tá fazendo o negócio da obra, né? Você que tá na obra? É, eu sou o mestre de obra, gente. Tu que é o mestre da obra? É, é isso mesmo. Se eu não estiver junto, a obra para. Ah, a obra para se ele não estiver junto. Ah, aqui é a nossa... Eu te falei que eu tenho um centro poliesportivo? Tem. Não, isso aqui tudo é seu? Tudo. Tudo é meu. Eu não tenho necessidade de mentir. Eu quero que Deus me tire a minha voz se eu tô mentindo. Então, essa piscina aqui, na verdade, é a parte aquática. Eu queria até te convidar, porque, assim, geralmente quem usa é só os associados, né? Aí tem que fazer o exame médico, ver se tem micose. E tu vai poder entrar sem ser isso. Só que vai... Olha que legal. Que legal. Ah, agradeço. Te agradeço muito. Mas a gente pode deixar pra outra hora? Por causa de quê? Porque eu tô no meu horário de almoço. Eu preciso comer alguma coisa. Mas tem tanta coisa pra tu comer aqui, ó. E variado. Ô, dona Graça. Tá roubando minha clientela aí? Que vacilação é essa? Vai pra porra. É... Eu queria até te mostrar o nosso teleférico. Ah, você tem que conhecer o teleférico? Sim, a gente tá construindo na parte de trás ali. Só tá faltando o cabo. Ah, que legal. É... Senta aí, senta aí. Senta aí. Senta aqui. É... Aí eu... Ai, baixou minha pressão. Mãe? Não, eu tenho uma pressão muito... Entendi. Bicos. Eu tô vendo bicos. Você quer comer alguma coisa, Valdir? Aqui nós temos vários pratos light, sabe? Você pode comer sem culpa. É, eu te agradeço, mas é que eu não gosto muito de coisa light, não. Preciso de uma coisa com mais sustância. Ah, cheguei. Tô no paraíso. É que eu, por conta... Eu tomei corticoide muito tempo com a da varize. Olha, me enchi pra caramba, né? Ai, tô cheia de sustância. Tá cheia de sustância. Que barra. Só um chiquinho que eu preciso falar aqui com a Sara. Vem cá. Vem cá, rapidinho. Deixa eu te mostrar. A água aqui, ela é quentinha. Tô vendo. Tô bem. Tô bem. Tô bem, então, Tô bem. É bonito suas jovens. Convence esse homem a não ir pra essa obra. Essa obra tem que parar pra ter silêncio, pra esse peixe poder coisar, pra esse homem fazer os peixes que pagam e voltar os criantes, pelo amor de Deus. Mãe, mas não tem nem peixe na piscina. Pra tu ver a merda que vai dar, se ainda tiver barulho, vai lá e convence o mestre de obra. Não, mestre de obra, não. Só trabalho com engenheiro, só faço engenheiro. Eu não tenho distinção, preconceito com classes. Falou o dadivoso do morro, né não? Ah, não! Queria, da próxima vez, ligar a seta, tá, fofa? Porque eu não ouvi o barulho da buzina do caminhão aqui pra entrar na conversa. Da próxima vez, eu vou passar a rola do meu caminhão na tua rodinha. Quer dizer, rodinha não, né? Arranca essa piscina, que eu vou dar a coisa. Vem, vem. Pará! Vem, porra. Aqui, ó. Pará, porra! Vamos, barulho, porra! Caralho! Olha aqui, eu queria inclusive... Cadê os peixes? Cadê os peixes? Cadê os peixes? Não consegui peixes. Agora vou ter que improvisar? É isso? Meu Deus do céu, não sei o que eu faço. Olha! Vá, vem. Nós demos visita. Desculpa, eu tava assim simplinha, não me arrumei, não sabia que ia chegar visita. Quer um cafezinho? Acabei de passar. Não, obrigado, é que eu ainda não almocei, eu tô com fome. Brito, querida, eu vou aceitar um cafezinho. Varadeta e pega, não ofereci pra tu, ofereci pra ele. Oi! Eu só vim aqui avisar, querida, que o almoço já tá pronto. O recado está dado, pode ir pra dentro. Rala, 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 rala. Eu vou demitir. Ai, mãe! Caralho. Oi, desculpa, Val. Vai lá, vai lá, vai lá. Oi, dona Graça. Ah, não, Val. Nossa, tua mão é cheia de calo, cara. É, trabalhar na obra, né, de pegar em coisa, fazer força. É, pegar em coisa. Quer dizer, tu me mostra a tua marreta que eu me mostro em pedregulho. Então, quer dizer que a senhora agora virou empresária. A senhora não sabe o duro que é pra manter o negócio de pé hoje em dia. Pior que eu sei que o marido que eu tenho. Você não vai querer ficar trabalhando o resto da vida nesse barzinho de merda do canário, né? Aí eu quero ver se você não quer fazer uma parceria comigo. Frávio, não está interessado no seu negócio. Porque ainda não me viu nua. Olha aqui, na verdade, eu tô querendo saber se você não quer trabalhar no restaurante do meu resort. Mãe, hashtag respeito. Poxa, eu tô atravessando um momento super difícil no meu noivado, sabe? Entrei num buraco. Nossa, se você que entrasse no buraco fosse teu noivo. Querido, vou te falar que eu até bem queria, mãe. Mas olha, Júlio César tá igual a panela de pressão ali de casa. Como? Borracha com defeito. Fica tranquilo que aqui no meu resort, você e seu namorado vão voltar a cruzar. Querido, mãe, que linguajar é esse? Quem cruza é bicho. As bichas também. Pô.